é bem pessoal vamos de gala o toque nativo da plataforma de defy games e metaverso gala games que eu tava fazendo uma análise aqui mais holística na verdade o gala tô quem tá promovendo é o desenho de uma grande figura triangular que vem sendo botada desde 3 de dezembro de 2021 é nítido que a gente testou aresta superior desse grande triângulo fomos buscar esta inferior na agulhada de 22 de janeiro fizemos a mínima em 0 16 chegou a bater 0 15 3 depois fomos buscar esta superior desse triângulo no topozinho de 9 de fevereiro fizemos a máxima no dia 9 de fevereiro em 0.39 depois buscamos o fundo enfim ele vem perdendo paulatinamente amplitude movimentacional e deve-se desdobrar numa pé numa uma explosão ascendente ou descendente mas é bem provável que seja ascendente justamente porque a btc tá se desdobrando também numa pernada ascendente todos os indicativos estão dando conta disso e essa essa acumulação da btc tá para estar aparecendo que vai explodir já já a gente se livrou desse grande retângulo acumulacional que aprisionou a btc entre janeiro de 2022 e até a última semana 21 de março quando a gente rompeu esse grande retângulo de acumulação e o galá toque de alguma maneira é muito sensível a essa movimentação da btc na acumulação anterior que o galá toque tem esse padrão de acumulação triangular e uma explosão é numa perna vertical acumulação triangular e uma explosão é isso que deve acontecer se essa explosão guardar alguma proporcionalidade com essa explosão aqui aqui ó é bem provável que o galá toque vá romper seu time raio aqui na região de 0.84 para buscar alguma coisa em acima de um dólar no semanal a gente consegue ver essa essa movimentação com alguma clareza maior nitidamente isso aqui tá aparecendo que é foi o esgotamento de uma grande onda dois né só que teria sido uma onda um isso aqui uma onda dois e agora a gente vai se desdobrar uma onda três aí para aí sim a gente poder visualizar uma grande canaleta virtual de alta depois que essa onda três se desdobrar vamos ver como tudo isso vai acabar sendo plotado no no diário a análise fica restrita essa grande figura triangular que a gente está claramente desenhando muito provavelmente a gente vai explodir numa pernada ascendente na projeção as nuvens ficaram um pouco indicadas para baixo já que a violência dessa queda acabou fazendo as três linhas do canal de keltner emborcarem para baixo mas vamos ver como o galá toque vai se comportar essa semana a btc tá muito volátil ela segue esgarçando a Laura aqui nessa grande banda de ver o app mensal é vamos ver se até o final do domingo a gente consegue iniciar um retorno aqui em direção a ver o app mensal na altura de 45 e 200 e com isso galá toque ensaiar essa explosão ascendente tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com mana vou ver se eu consigo fazer Sandy e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco